Fala pessoal, Mauro do Dextrina aqui, mais uma semana com torres e dessa vez a torre das corujas está aqui em vigor Então vou mostrar para vocês aqui, já fiz aqui os dois dias com todas as energias que o jogo me oferece Então estou aguardando aqui um pouquinho mais para tentar fazer aqui as fases mais para frente Mas queria falar aqui com vocês porque novamente temos uma nova coruja aqui liberada, que no caso é o Aron Vou trazer todas as novidades a respeito desses heróis para vocês, tá? Gente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar A mais pessoas que tenham interesse em seu fio de conteúdo Se você não é inscrito, dá uma conferida aí para você sempre estar por dentro aqui de todos os conteúdos que o Malto posta para vocês, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo Esse portal é um portal muito forte, tem muita coisa boa aqui dentro desse portal e não para de lançar coisas novas Então tecnicamente eu não sei até quando a SG pretende lançar novas corujas, mas se está lançando coisa, né? É porque tem carta na manga ainda, então realmente é um portal que tem uma grande diversificação de heróis E que com certeza pode agradar a todos vocês, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o Herói, né? Que é um herói que faz parte aqui da classe dos Feiticeiros Classe S que como vocês sabem é uma classe bem interessante Onde ele pode ali causar um tipo de redução de geração de mana do alvo que pode ser atingido com essa classe, né? Ele reduz ele em 50% ali, né? E tem 15% dessa redução acontecer E é uma redução de geração de mana muito forte durante dois turnos Eu já perdi partidas por conta dessa redução de geração de mana que eu não tinha percebido, né? Então o símbolo que aparece em cima do seu herói caso o seu herói seja atingido É como se fosse um redemoinho, né? Para quem gosta de Naruto é exatamente o símbolo que existe nas costas do uniforme dos ninjas que fazem parte de Konoha, beleza? Então, 4% de geração de mana também Então isso ajuda bastante a esse herói conseguir ativar um pouco mais rápido Ele tem aqui resistência a demônios Esse tipo de quebra dois aqui, na minha humilde opinião, não é tão interessante Mas enfim, digo isso porque a gente não tem tantos heróis que possam ali aplicar demônios Ou seja, esse tipo de habilidade não é tão difícil da gente enfrentar ultimamente, né? Então a gente tem muitos heróis suportes que curam bastante Então o demônio praticamente não é um adversário Ou uma habilidade que possa vir causar tantos contratempos para a gente, beleza? Só relembrando aqui vocês que a família das corujas, né? 1, 2 ou 3 heróis Eles podem ter ali 11, 31 em 39% de chance, né? De ganhar geração de mana Pois todos os males de status de mana recebidos são substituídos por reforço de geração de mana Então não adianta causar mal de status que vai envolver a mana dessas coleguinhas Que não vai funcionar Em vez de você atrapalhar, você vai ajudar os coleguinhas do lado de lá, beleza? Então ele tem aqui como velocidade de mana, né? Rápido Então se ele é rápido, ele ativa como? Ele ativa com 8 pedras, tá? Se ele ativa com 8 para ativar com 7, você já sabe É 15% Tem aqui os 4% da emblemagem dele, correto? Se tem 4%, então tecnicamente ele só necessita de 11% para ativar com 7 pedras, tá? Dito isso, vamos ver o que ele consegue fazer aqui Ele ataca o alvo com um golpe lunar, causando até 2180 de dano Causa 40% de dano a mais quando o alvo é de luz, tá? Então isso é uma característica das corujas Todas elas batem mais forte em inimigos que são de luz, beleza? O dano básico dele aqui é 1090, certo? Depois eu vou falar com o colega que faz as tabelinhas Para ele me ajudar aqui junto com vocês, tá? O dano máximo, como ele disse, é 2180 E o mínimo aqui é 545, tá? Crescimento e atrofia Afeta esse cálculo, até porque eles mexem no status base, ok? E reforça em malas de status Que afeta o ataque e defesa, não afeta o cálculo Ou seja, independente se você reduzir ataque ou defesa Essa redução aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Ele vai passar por cima de tudo isso, tá? O alvo invoca automaticamente um ataque irracional em um aliado aleatório, certo? Quando o mana está cheio, ou seja, além dele bater bem forte, né? Até 2180, ele causa aquela contaminação de mana do inimigo, né? Que ele acertou, certo? E toda vez que a mana está carregada, ele causa ali um ataque aleatório Quando este efeito é acionado, ele é transferido para o aliado atingido E o temporizador de duração é reiniciado Ou seja, o travamento dele é exatamente igual o da Bubbles É igual o do Pato, pra vocês tentarem visualizar a situação Tá? Então, o melhor tipo de travamento de mana é esse aqui Só tem que tomar cuidado pra não acertar outra coruja, né? Porque ele não vai funcionar, tá, pessoal? Todos os inimigos recebem menos 35% de defesa por 4 turos Então, muito bom o Arrow, tá? Muito interessante, apesar de ele ser um sniper, né? Ele é que consegue travar um adversário pra você Hoje o travamento é um tipo de habilidade bem interessante Eu curto demais, ok? Além disso, ele consegue reduzir a defesa de todo mundo Ou seja, abre uma janela de oportunidade Pros outros heróis que você venha utilizar junto com ele Pra fazer um combo e ele vai bater em cima dessa redução de defesa Que não é tão alta assim Mas é uma redução sistematicamente muito interessante Porque pode te ajudar muito aí a derrotar os outros inimigos, tá? Hoje, enfim, hoje as composições de ataque Basicamente é isso, né? Você tem que levar um dissipador, certo? Você tem que levar um herói que reduz, né? Defesa, sendo que essa redução de defesa Ela meio que varia tanto pra elemental como normal Que é essa daqui que ele faz, né? Você precisa de heróis que causem dano em todos Ou dano pelo menos em 3, né? Vou botar aqui DTS, tá? Pra vocês entenderem que é em 3, beleza? E você também precisa de um provocar, tá bom? Então basicamente essas são as habilidades que não podem faltar em um ataque Então esse camarada aqui Pelo fato dele ter um tipo de travamento É o tipo de habilidade que pode ser ali auxiliar Batendo em um único adversário muito forte E ainda mais reduzindo a defesa de todo mundo Então é sim uma boa oportunidade É uma alternativa É uma forma de você conseguir montar uma equipe Eu basicamente tô tentando montar as minhas equipes Com essa linha de pensamento Nem sempre consigo, claro Porque eu não tenho essa primeira aqui, né? Eu não tenho tantos heróis que dissipam Então isso faz muita falta assim pra mim, beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou do Aaron E se você pegou ele também Deixa aqui pra eu te parabenizar, beleza? Não se esquece de curtir o nosso vídeo Porque é muito importante Pra gente conseguir alcançar mais pessoas E claro, compartilhe com os amiguinhos Caso você tenha gostado Os amiguinhos de Aliança sempre vão agradecer, beleza? Um abraço pra todo mundo e valeu!